Eu sou o Ricardo, eu sou o Mário, a gente veio hoje falar, dentro dessa semana do quadrinho que a gente está fazendo, na segunda-feira, não sei quem pôde estar aqui, quem veio, a gente teve uma palestra sobre a história do mangá, que foi bem legal, o Caio é fantástico na história do mangá, ele conhece muito na praia, ontem a Priscila veio falar um pouco sobre o quadrinho e cinema, a linguagem das duas coisas juntas, hoje a gente vai falar sobre contar uma história com imagens, o que é contar uma história com imagens, o padrinho não é uma história contada com imagens, isso é que é legal do padrinho, para a gente começar a falar sobre contar uma história com imagens, eu vou pegar uma carona em coisas que já foram faladas antes, o Caio falou sobre isso na segunda-feira e a Priscila falou um pouquinho sobre outra coisa ontem, que a gente vai retomar, o Caio falou sobre isso, não é? Estão, o Caio, e também está escrito, isto não é um Caio. Ok? Dá para entender que aquilo não é um Caio? Aquilo é uma representação de um Caio, e não de um Caio. É uma representação gráfica de um Caio. Aliás, mais do que isso, aquilo é uma cópia de um desenho que foi feito de um Caio. Aliás, mais do que isso ainda aqui, é uma cópia digital, de uma cópia de um desenho de um Caio. É uma imagem que representa o Caio. E é legal isso porque, em torno dessa imagem, eu posso escrever N histórias. Eu posso dizer que eu estava falando do Caio, ou que eu não gosto de quem foi no Caio. Então, o legal de você poder pegar algo do mundo real e transformar isso aqui numa imagem que vá me contar uma outra história, é o que o padrinho faz com a gente o tempo todo. É o que as histórias em padrinhos fazem. O que o padrinho faz de tão diferente? Nada. O padrinho é outra história, só usando o líquido fraco. Mas, como disse o professor Priscila ontem, as histórias antes eram contadas na foqueira, enquanto passava o milho, depois de passar o dia na lavoura. O contar história é uma coisa inerente ao ser humano. A gente vive de contar história. Existem diversas maneiras diferentes de se contar a história. O padrinho é uma delas. Eu me lembro, vocês não, porque vocês são todos novinhos, não são da mesma época que eu, mas quando eu era mais jovem, minha irmã comprava fotonovelas, aquelas fotinhos e uma história contadinha. Uma novela das oito da Globo, ou uma novela mexicana do SBT, mas com fotos de balõezinhos ali. As fotos contando uma história que, de novo, é uma história contada. Não importa se ela é com desenho, se ela é com foto, se ela é com fotograma, que no cinema a gente usa um recurso diferente do padrinho. A gente vai falar disso depois. Mas, no cinema, você também tem uma história sendo contada com várias fotos e você tem uma em cima da outra. Na televisão, na animação. Então, o grande lance é contar a história. Como padrinho, a gente consegue contar a história de uma forma genial. Porque eu posso sair da realidade. Eu posso viajar o que eu quiser. Eu posso fazer uma margarida conversando com uma rosa. Eu posso fazer um cara que interage com um gato e o gato é mais inteligente do que ele. Eu posso fazer uma criança de oito anos viajando o que eu gosto de uma alta espacial. O padrinho é genial. Porque ele me tira limites que, hoje, talvez, o cinema consiga fugir desses limites. Hoje, com as grandes produções, com muito dinheiro envolvido, com os grandes estudos, a gente consegue alguns recursos que, antigamente, eram impossíveis. Antes, no filme do Aranha, eu me lembro, alguns anos atrás, a gente falava que era impossível o filme do nome Aranha. Como é que eu fazia o que ele estava lançando na feia? E recursos? Não existiam recursos para isso. Tanto que, se a gente assistiu o primeiro filme do Aranha, lá atrás, e esse último saiu agora, a gente vê a referência. Primeiro, é claro, tem a mão do Sam Raimi, que é legal, o visual bacana, mas a gente vê que ele ainda é bem mais simples, em questão de visual, de imagem, do que esse último. Porque os recursos, na época, ele não tinha muito isso. Enquanto que o padrinho só depende da mão do desenhista. O desenhista pode viajar, fazer o que ele quiser. Porém, ele pode usar a maneira muito simples. Ele pode, com dois tracinhos, contando a história. do padrinho. Isso é o começo do padrinho. Por que a gente comemora a semana do padrinho, agora, o dia do padrinho nacional, no dia 30 de janeiro? Porque esse cara, Angel Agostinho, fazia as aventuras em Noquim. Conta a história que começou mais ou menos com o Noquim, mais ou menos a mesma época que começou com o Yellow Kid. e o Yellow Kid nos Estados Unidos. Ainda tem essa rivalidade. O primeiro padrinho é brasileiro ou americano. Tem o primeiro. A gente tem essa rivalidade aí. Mas o padrinho, pelo menos no Brasil, o primeiro cara a publicar, foi o Angel Agostinho, que era italiano, mais radicado no Brasil. se o Angel Agostinho vira amanhã e falasse o Angel Agostinho. Quem puder, venha. O Angel Agostinho, que conhece muito a história, ele vai explicar melhor do que eu. Mas o Angel Agostinho, tinha quatro anos, e se tornou um grande animal, o Dom Pedro. Era um cara crítico, que publicava charges contra o governo. E, por isso, ele precisava contar a história. E começou a desenvolver o jeito de usar imagem e texto junto. E, a partir daí, surgiram as primeiras tiras de quadrinho, as primeiras histórias em quadrinho. O desenho dele, comparado com os desenhos de hoje, é extremamente simples. Mas servia do que ele queria. Simples, mas extremamente arrogante também. Mas servia do que ele queria. Tem outro cara hoje, um estudioso de quadrinho, chamado Scott Macaulde. Ele fala que a gente, nós, seres humanos, temos uma capacidade absurda de nos vermos no mundo. A tomada que tem os dois olhinhos ali, um banquinho com dois olhinhos, a gente se vê, a frente de carro, os olhos parecem, dois olhos, uma boca sorrindo. A gente se vê nas coisas. É natural o ser humano, a gente se vê nas coisas. E Macaulde fala que quanto mais real eu fizer o desenho, mais eu me aproximo de uma única pessoa. Quanto mais estilizado eu fizer esse desenho, todo se identifica com aquilo. Aquela bolinha com dois olhinhos e uma boca, somos todos nós. Qualquer um se vê aqui. Diferente do outro cara ali à esquerda. Dali não. Só um fantasiano de cabelo preto, olho esticadinho, vai se ver. Contar história com imagem, às vezes, requer o recurso de esquecer os detalhes. Às vezes a gente quer ser tão realista, tão minucioso, que a gente acaba limitando um grupo de pessoas que vão se identificar com essa história. Ao passo, que se a gente for estilizado, minimalista, sucinto, e o maior número de pessoas vão se identificar com aquilo. E não é difícil de acontecer a se identificar assim. Macaulde fez essa pirâmide maluca aí, né? Botou rapidinho ali só. Aqui, mais real, é uma fotografia, fez um desenho estilizado, lá 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 lá, e aí vai. E aqui, cada vez mais estilizado, uma bolinha, dois olhinhos e uma boca. E aqui, o extremo da estilização. Eu já não uso mais a imagem. Eu uso pauzinhos em pé e deitados, que representam o rosto. A palavra, o rosto, no caso, fácil. Resposto, R, O, S, P, O. São símbolos gráficos que a gente inventou para representar isso. E, na verdade, é isso aqui. Claro, pode ir pro lado também da estilização extrema. Passar a deixar de fazer o reconhecimento pela estilização, pela simplicidade, começar a ser abstrato. Começar a abstrair e fazer quadrados e círculos e triângulos que possam representar as coisas. o legal disso é a gente saber que a gente não precisa ser um desenhista fantástico se a gente quiser contar uma história. A gente pode escrever a história. Ou a gente pode desenhar com a linha a história. desde que eu tenha uma boa história, eu posso contá-la. Se eu não contar essa história com imagens, eu tenho que abstrair o lado da escrita e passar a ficação aqui do lado da imagem. mas uma imagem simples de estudo. Como é que eu posso? Olha que simples aqui. Ai, que lindo! Dá para reconhecer? Imagina que não! Dois caras quando eu vou contar uma história. Vamos falar assim. Dá para entender o que a gente está fazendo? Precisa ser um desenhista para fazer isso? É muito simples contar uma história com imagens. Não requer um grande reconhecimento. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né? Nossa palestra, ela é meio literativa. Tem um cara chamado André Dunger. A gente não trouxe uma imagem dele de compósito, né? Claro. Ele tem um desenho extremamente simples. Procurem muito. Tem um quadrinho chamado Malvados. É extremamente simples. E é fantástico. Genial. E isso aqui acho que está mais elaborado, né? É do que algumas tiras dele sempre. E ele conta histórias fantásticas. Então, procurem o André Dunger, Malvados, para ver que um traço simples é capaz de a gente contar muito. Temos aqui em Cambrinas, um cara que publica, publicava pelo menos no Correio Popular, o DJ Carvalho. Tem as tiras que vocês, professores, que eles querem ser, que eu só quero registrar, que eu tenho na escola. O DJ tem um traço extremamente simples. E as histórias do DJ são fantásticas. Um quadrinho, diferente do cinema, no cinema, quando você tem um fotograma sobre o outro, você tem o tempo como limite. O que faz a história aí ouvir é o tempo. Você não vê duas coisas ao mesmo tempo. Você vê uma. E outra na sequência. E outra na sequência. O quadrinho não se usa do tempo. O quadrinho usa do espaço. É uma forma diferente de contar história. Você tem uma cena aqui e outra na sequência do lado. Muitas vezes você vê as duas cenas ao mesmo tempo. Pelo quadrinho se utilizar de uma outra forma para contar a história, diferente do cinema, ele precisa de outros recursos. O cinema pode usar iluminação, pode usar som, pode usar câmera lenta, pode usar câmera rápida. Ele tem vários recursos que ele usa para contar uma história. O quadrinho também tem os recursos principais dele. O mais importante na hora da gente contar uma boa história é saber usar o respiro entre uma cena e outra. Por mais que as cenas sejam fantásticas, se eu juntar tudo em um balaio de gato, vai ficar maravilhoso. Como o cinema. O tempo é importante. Uma cena importante não vai acabar durando mais. Uma cena rápida passa e a gente não percebe. No quadrinho a gente faz isso com os quadros. Com o espaço entre os quadros. Com a montagem dos quadros nas páginas. Se eu quero colocar alguma coisa em segredo, eu não posso colocar na página da direita. Porque a hora que o cara virou, ele começou a ler, mas ele já está vendo a página da direita. Se é um segredo, tem que estar na página da esquerda. O que ele vai ler aqui, é a hora que ele virar e vai falar, nossa! Tem alguns recursos gráficos que a gente usa no caminho, que facilitam as coisas, ou deixam as coisas melhores. Eu trouxe um exemplo do Mário, para falar a respeito. Nosso amigo Mário, ele ganhou, ano passado, o prêmio de Amuti, com o Dom Grasmo. O prêmio de Amuti, acho que vocês conhecem, é o prêmio que é usado para a literatura brasileira. É um prêmio extremamente contorrido. e o Mário ganhou o padrinho no prêmio de literatura. Apesar de este ano, ele ter sido premiado pelo Ângelo Alostini, o melhor desenhista do Brasil, de padrinho, acho que um pouco mais muito do outro. Amuti, é uma honra absurda. O desenhista de padrinho, ganhar o prêmio de literatura, não é fácil. E com essa história, a história vai ser carada por quadros. E a história anda. Você consegue identificar uma cena, uma outra. Como nós, que somos ocidentais, nós vemos de cima para baixo, da esquerda para a direita. A cena 1, a cena 2, 3, 4, 5, 6. A cena 1, 2, 3, 4, 5, 6. A cena importante, veja, ele usou o recurso gráfico do padrinho e deu uma contração na cena, ela ficou menor do que as outras. E aqui ele abriu. Ele tirou esse contorno do quadro e abriu a cena. Ele está ampliando. Vamos dizer que é o clímax da cena. Posso? Posso? É isso aqui, ó. É o sentido da narrativa. Ele dá uma pausa. Calha é isso aqui, tá? Esse espaço entre os padrinhos, a gente chama de calha. A calha, que é a pausa entre uma cena e a outra. É o respiro, como você está lendo. Aqui ele aumenta. Porque ele está dando ênfase nessa cena. É o clímax da cena. É tudo veio para isso. São recursos gráficos que a gente usa no padrinho, tal qual os cineastas adusam que fazem um filme. E isso é muito legal, que, de novo, não depende do desenho. Perdiamos, é claro, um desenho de Mário, que é um desenho fantástico. Mas se eu tivesse desenhado um bonequinho palitinho ali, funcionaria do mesmo jeito. Não com a mesma graça, com a mesma elegância, mas funcionaria do mesmo jeito. Contar uma história com imagem depende, claro, da gente saber os recursos da mídia, que cada mídia vai me dar recurso diferente. O rádio... Eu sou jovem, eu falo que eu sou velho, mas eu sou tão velho sim. Eu sou jovem para as novelas de rádio. Mas minha mãe conta das novelas de rádio, dos recursos que se usavam nas novelas de rádio. Eu não queria ver ao vivo isso. Mas o rádio sentia histórias, contava histórias, usando um recurso só de áudio, sem visual. As fotonovelas que minha irmã lia eram recursos só de visual, sem áudio. As novelas são recursos com áudio e com visual. O quadrinho é um recurso só visual. Mas cada um deles tem a sua técnica, a sua métrica, a sua forma de funcionar. A partir do momento que a gente entendeu que cada uma dessas coisas funciona, entendeu a técnica de cada uma das mídias, fazer a coisa andar independe. pode ser com foto, pode ser com boneco palitinho, pode ser com desenho genial, pode ser com qualquer coisa. Desde que, em parte do princípio, que eu estou contando uma história. Eu tenho algo para contar. O problema é que muitas vezes as pessoas não têm o que contar. E quando não têm o que contar, você não consegue fazer uma grande história. Pelo simples ponto, você não tem o que contar. A partir do momento que você tem um cara que tem o que contar, que quer contar algo, e entende como funciona esta mídia específica, eu não tenho erro. E mesmo que eu não tenha um talento do Mário, mas eu tenho a ideia e tenho a técnica da mídia. Então, é só isso aqui no frente. Isso tudo que o Ricardo estava falando, essa questão de saber usar recursos que são do quadrinho para contar a história do quadrinho, na verdade está lidando com uma questão que é muito similar à linguagem que nós temos aqui agora acontecendo. Eu estou, nesse momento, projetando voz, articulando palavras em um idioma que vocês, eu espero, entendam. Né? Se vocês não entenderem, eu estou na minha risa, tá? O que eu quero dizer com isso? O cinema, mais do que um conjunto técnico que usou uma qualquer coisa de entretenimento, o cinema é linguagem. O português é uma língua, né? O texto é linguagem, a poesia é linguagem, a fotografia é linguagem. Então, por ser uma linguagem, ela tem o quê? Técnica e vocabulário e significados. E com essas coisas misturadas, a gente consegue gerar mensagem, conteúdo. Então, bom, o Ricardo falou, adianta saber desenhar super bem, mas não tem uma história para contar. Não, não adianta. Se você está tratando de história em quadrinhos, não adianta. Porque história em quadrinhos necessariamente é. Uma narrativa é contar uma história usando uma sequência de imagens. Se você não tem uma sequência de imagens, você não tem quadrinhos. Se você não tem uma história, você não tem quadrinhos. É só um jogo de vários desenhos seguidos. Então, essa conexão entre o texto e o desenho, usando os recursos próprios daquela linguagem, é o que faz o quadrinho. Mas aí ele está falando uma coisa até, né? Nossa, técnica, vocabulário. Posso pegar simplesmente o papel e desenhar uma tirinha? Pode. Mas aquela questão de um quadro seguido de outro é linguagem. e a gente não percebe, em muitos casos, porque todos aqui somos adultos e tenho certeza que todo mundo que sabe ler quadrinhos, qualquer chique que a gente pegar para ler, é legível. A gente faz parte de um mundo hoje que é absurdamente dominado por imagem e por narrativa. E tem sido assim desde os primórdios, desde a caverna. A gente sobrevive contando história e passando informação. Enfim, a publicidade usa isso, a mídia usa isso, a televisão, as revistas e tudo mais. Então, não é difícil para nós, hoje, entender imagem. É difícil, talvez, vamos supor, para a primeira vez que você tem contato com o turismo, vamos supor. Talvez seja imediato você pensar assim, putz, isso aqui é estranho. Ou, expressionismo, isso daqui é estranho. Porque se distancia bastante do que nós temos como experiência visual da realidade, que é o que nós estamos vendo aqui. Eu, pelo menos, não desde o mundo turista. Então, é estranho um tipo de desenho que se afasta daquilo, mas não deixe de ser uma representação. A gente é guardeado por imagem o tempo inteiro. Qualquer coisa que você veja numa revista, no outdoor, no seu celular, no seu computador, na TV, é tudo imagem. Então, não é difícil para a gente ler imagem, assim como não é difícil para a gente ler texto. Você aprendeu a ler? Você pratica a leitura? Quanto mais você lê e mais você pratica, mais vocabulário você tem. E na hora de escrever, mais recursos você tem para compor um bom texto. O maior problema de não saber escrever bem é não ler e não praticar a escrita. E aí, o maior problema de não desenhar bem, entre aspas, é não ter uma figura de consumo de imagem, o que é muito difícil hoje em dia, né? E não praticar. Então, assim, bom, eu sou professor, Ricardo é professor. A gente sabe, por ser professor, que essa coisa de Ah, eu nunca desenharei bem na minha vida. Mentira! Talvez você não chegue ao nível do Michelangelo, mas até aí depois a gente nunca chegue ao nível que o Michelangelo chegou. Mas enfim. Mas a questão é, é um conjunto de técnicas, recursos, de vocabulário. A partir do momento que você estuda aquilo e se dedica àquilo, você compõe um trabalho próprio, né? Então, não tem essa de não sei desenhar e não vou fazer. Primeiro de tudo, tá? O que eu trouxe aqui para vocês verem é um pouco do processo de criação de uma página de história de quadrinhos, tá? Especificamente, esse exemplo é de um quadrinho chamado Terapia. Eu faço esse quadrinho há quase quatro anos e eu produzo ele com o Rob, que é um escritor, e com a Marina, que é uma psicóloga. E é um quadrinho sobre psicologia e sobre blues, né? Que é um estilo musical. A origem de tudo isso daí é uma ideia do que a gente vai falar, o que essa história vai contar. Porque também não adianta você ter a vontade de produzir e desenhar e escrever, mas você não saber o que o seu personagem vai fazer na sua história, né? Apenas uma pessoa sentada numa cadeira não conta história. Talvez conte uma história meio diferente do outro. Seria interessante pensar nisso, mas não agora. Eu converso muito com a Bíblia sobre isso. A Bíblia é meio aluna. A gente pode pegar, talvez, o conceito mais simples e mais básico e criar uma história interessante. Dá pra fazer isso? Dá. Basta saber contar uma boa história e botar no papel uma narrativa que conte essa história. Então, assim, partindo de uma ideia, você tem que começar a pensar num texto. Isso é o que a gente chama de roteiro, tá? Esse roteiro, ele não tem uma forma fixa de ser feito. Então, quando a gente vai ensinar algum aluno a escrever um roteiro de história em quadrinhos, qual é a melhor forma de escrever um roteiro? A forma de funcionar pra você. Se quiser anotar no papel de pão e guardar no bolso, faça isso. Mas registra a ideia, tá? O que acontece muito é que existem alguns métodos que facilitam quando você tá trabalhando em equipe. Então, se eu vou escrever uma história pra que eu mesmo desenhe, eu não preciso descrever no texto cada imagem meticulosamente. Porque eu vou desenhar. Eu já meio que sei o que eu quero. Mas quando o Rob e a Marina escrevem um texto que eu vou desenhar depois, eles precisam descrever determinadas coisas importantes pra que eu saiba como colocar aquilo no papel. Então, aqui tá dentro, ó. Página 3. Tá escrito. Página normal mostrando os oito. No caso dos personagens da história, o terapeuta e o garoto. Eles não tem nome. Precisa colocar com cuidado a expressão do garoto no último quadro. Então, ele já tá me falando que naquele último quadro tem uma questão muito importante pra ser cuidado. E olha só, o roteiro do Rob e da Marina geralmente é dessa forma. Eles não separam em quadros. Ele não tá me falando. Quadro 1. Panorâmica do consultório. Quadro 2. Coas e do terapeuta. Então, não precisa fazer essa descrição, né? Alguns escritores, alguns roteiristas vão fazer. Pode. Manda ver. Outros não vão fazer. Pode. Pode. O que você quiser? Como eu disse. Como se tiver uma comunicação entre texto e imagem, e eu vou desenhar algo que foi escrito por outra pessoa, eu tenho que ou ter uma liberdade criativa pra compor a página, ou seguir a possibilidade da passagem. No caso aqui, a gente confia muito um no outro. Então, eu crivo a parte visual e escrevo a parte interessante. Então, nós temos um diálogo, que é a continuidade da página 2. Então, você recebe a página 4. E lá no final, nós temos a fala do garoto, e um gifo lá começando a ficar grave. É o único momento nesse texto em que o Robin e a Marina falam como esse personagem deve atuar. Como que ele deve parecer. Porque, imagina assim. Vamos pensar de novo no segundo texto. Se a gente escrever e ler uma frase, quem me garante que não é isso que você está fazendo comigo? Agora, imagina essa frase sendo falada por uma pessoa que está chorando, por uma pessoa que está brava, por uma pessoa que está triste, por uma pessoa que está bocejando, por uma pessoa que está acabando de acordar. Todas elas funcionam. O que você quer mostrar? Como que o seu personagem vai atuar nesse caso? Aí, como desenhista, cabe fazer a atuação dele. Nesse momento, é o que eu chamo de thumbnail. Thumbnail é um termo em inglês que significa unhão, unha do dedão, e que a gente usa para falar de um rascunho pequeno de uma página. Isso daqui está, sei lá, do tamanho de uma cartolina aqui projetada, mas eu desenhei ele no máximo desse tamanho daqui. Sei lá, um retângulo pequeno de uma folha de sulfite. Isso daí é só para ter uma ideia do que a gente chama de diagramação da página. Onde vão os quadros? E onde vão os balões das falas dos personagens? Então, nesse momento, ele é similar ao storyboard de um filme. A gente mais ou menos mostra de onde eu vou filmar aquele ator. E, no caso do quadrinho, a gente tem essa vantagem maravilhosa, olha o formato desse quadro e onde ele fica na página. Como o Ricardo falou, a gente lê num sistema ocidental, ou seja, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, obviamente, aquele primeiro quadro, a esquerda lá em cima, ele vai servir do primeiro do que de baixo. Então, eu tenho que ter essa noção e tenho que distribuir os meus quadrinhos dentro daquele retângulo que é um tamanho padrão. Ah, mas você não faz as páginas com tamanhos aleatórios? Não. Todas têm o mesmo tamanho, com o mesmo padrão. Por quê? Porque aquilo vai vir ao livro. Eu não posso sair fazendo uma página em cartolina e outra página num post-it. Eu não posso desenhar a primeira página com lápis e a última desenhar com espelho. Não sei o que é justamente essa brincadeira. Mas, se aquilo não vai vir ao formato impresso, aquilo tem que ter um padrãozinho de composição. Agora, esse passo, ele já é o lápis do desenho, o rascunho dessa página. Ele já é feito, eu pelo menos uso o papel A3. Com a margem bem definidinha, ela certinha, eu começo a fazer o lápis disso, passo a caneta dos quadrinhos. E é nesse momento que eu vou colocar os meus personagens, de fato, atuando. No exemplo anterior, eu tinha só um registro. Assim, o cara vai estar aqui. E eu registro rápido. Aqui, eu realmente tenho que fazer o gestual deles funcionar. E, bom, nesse caso, é uma página comum. Não tem nada de absurdo acontecendo nela, é apenas um diálogo. Mas, olha só. Aqui, nós temos o primeiro quadro, o garoto está falando. O segundo quadro, o terapeuta está falando. Chegou aqui, nós temos o mesmo quadro, o terapeuta, um close dele, repetido. E aí, eu confesso, eu estava com preguiça de desenhar duas vezes a mesma cabeça. A câmera só ficou no mesmo lugar, filmando o mesmo cara no mesmo ângulo. Então, aqui eu repeti o desenho. Mas, enquanto essa cena se mantém fixa, essa cena vai aproximando a câmera dos olhos do garoto. Então, eu imagino que isso, no caso de um filme, de uma série de TV, não é possível, a não ser que você divida a tela em dois blocos. Você não tem como mostrar um ator e, ao mesmo tempo, mostrar o close com outro ator aqui. Então, quando isso acontece no cinema e na televisão, é herança do quadrinho. É uma coisa que veio da história que está bem. E aí, nós chegamos aqui nesse close. Percebem que a bola do quadrinho é mais irregular. Isso deve estar aí para mostrar que aquela cena é irregular também. Ela é um pouco mais intensa, um pouco mais desconfortável. E que termina com um personagem que, como a gente lembra lá no roteiro, está começando a ficar bravo. Então, ele já muda de um cara que está sentado para um cara que foi para frente, projetou o corpo para frente. Nesse momento também, a câmera inverte, porque lá ela está da esquerda para a direita. E o foco de luz, que vamos ver depois, vem da esquerda. Então, no primeiro quadrinho, ele está iluminado. Nesse último quadrinho, ele está contra a luz do abajur. Ou seja, ele começou a ficar bravo, ele mudou a postura para ser mais decisivo e o rosto dele está assombreado. É tudo uma indicação de que, de acordo com o andamento da história, o lado negro dele está tomando conta e ele vai surtar a qualquer momento. Depois que eu faço o lápis e resolvo o lápis e está tudo do jeito que eu quero, eu faço a minha arte final. O termo arte final é uma coisa que hoje, sei lá, a gente tem quase 100 anos de história que eles fazem quadrinhos no Brasil, no mundo e tal. E é um padrão você passar uma tinta preta por cima do lápis. Hoje, isso não é mais necessário, porque nós temos escâneres, câmeras e photoshops e coisas do tipo. Mas numa época em que você não tinha nem xerox, você tinha que criar um contraste maior entre o seu traço e o papel. Então, como mencionou, você usar nequim, pincel e picos de pera para deixar o traço preto. Qualquer quadrinho que vocês virem aqui nessa exposição de quadrinhos clássicos, vocês vão perceber que todos eles têm traço preto de contorno. Aqui é um padrão. Ali é o Agostini, né? Naquele exemplo que o Ricardo passou antes e nesse aqui embaixo também. Então, nesse momento, a gente marca sombras, a gente recorta melhor o traço, a gente define melhor detalhes, né? E posicionar tudo o que é necessário para posicionar. Para muitos quadrinhos, acabou aí. É só arte final. E já vem os balões direto. Pode ter quadrinho preto e branco? Pode. Pelo amor de Deus, eu amo quadrinho preto e branco. Por exemplo, eu mais gosto de fazer quadrinho preto e branco. Tanto que eu trouxe meus títulos aqui para vocês verem, meus independentes, todos eles são preto e branco. Tirando a capa, claro. Mas aí a gente tem o recurso da cor. Então, o próximo exemplo é o que nós chamaríamos de cor básica. Então, nesse ponto, como eu mesmo quentei esse desenho, eu vou colocar em cada lugar a cor daquela coisa. Então, a cor do cabelo, a cor da blusa, a cor do sofá, a cor da parede, a cor da estante. Poderia terminar aí? Sim, poderíamos colocar o balãozinho e acabou a história perfeita. Estilo turma da Mônica. Funciona perfeitamente. Mas eu queria melhor, eu queria mais do que isso. O próximo exemplo já é um efeito de luz e sombra. Eu fiz todas as cores no computador usando o Photoshop, tá? Terminei com isso daí. Essa é a minha página. A página que eu queria, ela passa a mensagem que a gente fiz com essa história e com esse texto. O próximo ponto é colocar o texto nos balõezinhos. Eu também faço no computador. Eu acho que eu não confio muito bem na minha letra de mão. E ao mesmo tempo é muito mais complexo você fazer um balão de traço e depois tentar encaixar um texto dentro. Isso é uma coisa que acontece direto quando a gente vai fazer nossas primeiras histórias nos padrinhos. Você primeiro faz um desenho e depois começa a se preocupar em colocar o texto. Aí não caga o texto. Ou você coloca um milhão de linhas no balão e não tiver espaço para o seu personagem. Então você tem que pensar nisso lá no começo. Se a gente voltar lá na primeira pagininha, lá no primeiro, já tem marcação de balões na página. Tem que saber onde aquelas coisas vão ficar encaixadas. E aí a página tá pronta. Ou ela vai pro livro, ou ela vai pro site, ou ela vai pro fanzine, ou ela vai pra qualquer lugar. Ela só não pode ir pra gaveta. O maior problema de você falar que faz quadrinhos é você disponibilizar esse material que as pessoas lerem. Tem um outro exemplo aqui do padrinho que eu quero mostrar pra vocês antes de falar da comunicação. Tá na outra pausa. Essa é a minha folha, né? Só pra vocês verem aqui, assim... Aquilo não é só um exemplo que a gente faz pra palestra e na verdade o meu processo criativo é aleatório. Isso aqui acontece em toda página que a gente produz. Seja no Terapia, com essa arquitetura criativa. Seja no Dom Casmurro, quando o Filipe Grego escreveu. Seja no Morfine, que é meu livro novo, que fui eu que escrevi. Escreve o texto, resolve o texto e depois desenhe. Então aqui já tem mais descrição do movimento desse personagem. O que tá grifado em amarelo são coisas mais importantes da narrativa. Pode passar. De novo. A gente chega no lábis. Artinal. Esse daí é o barril que se separado pra pintar as manchas de nanquim e sobrepor a página original. De todo esse jeito. Então nesse momento que eu falei, ah ó, naquele momento que o personagem tá perdendo a calma, ele vai ter um ataque de raiva, ele vai surtar no consultório. Eu queria que a sombra dele na parede fosse agressiva. Que a sombra dele na parede fosse uma metáfora do lado negro dele que tá tomando combo. Então, se eu fizesse uma sombra chapada de preto, ela não seria diferente da sombra que já tá no cenário. E se eu fizesse essa sombra só com cor, ela também não seria diferente das cores que estão no cenário. Então eu vim fazer uma mancha de nanquim e aguado, meio bagunçado. E aqui no final, na hora que ele realmente perde a calma, ele vira um vídeo bem esquisito. Que é uma metáfora do lado negro dele que não ficou. Pode passar. Aí a gente achou que aquele monstro lá no último quadrinho, que era todo agressivo, tava muito com cara de X-Men. E esse não é um quadrinho de X-Men, esse é um quadrinho de gente normal. Então ele tinha que ter a calma, ele tinha que levantar e falar com o terapeuta e esbravejar, mas ele não podia virar um monstro. Eu redesenhei ele pra isso daqui. E aí uma parte dele tá com um traço mais rabiscado, mais solto, pra indicar mais movimento, mais flexibilidade. E aí isso aí foi adequado à página depois que eu vou sacar. Então, pelo menos no jeito que eu componho quadrinhos, eu não tô falando que vocês têm que fazer isso obrigatoriamente, se alguém for ensinar a fazer quadrinhos ou produzir um quadrinho, mas tudo que eu coloco numa página tem um motivo. Tudo que eu coloco de, como posso dizer, de recurso diferente numa página tem que ter uma explicação. Então, lá em cima, aqueles três quadrinhos que estão lá entrando close no personagem e ao mesmo tempo estão rachando, ele tem um significado. Não quer dizer que o mundo tá rachando, mas quer dizer que aquilo é uma metáfora, é um simbolismo pra ele estar se desculpando e ele estar rachando. Ele levanta, ele aponta pra própria sombra. Esse quadrinho aqui, lembra daquela coisa do Lucas Mua? O mesmo esquema, ele retrai um pouco pra dar um respiro na narrativa, mas ao mesmo tempo tem faixas brancas apontando pro rei. Isso daí demonstra expressividade e impacto da expressividade. E aí a gente desacelera a narrativa aqui com a mão do cara na parede, com close nos olhos dele, e aí ele volta e grita pro cara. Então, a história em quadrinho, ela precisa de narrativa, gente. Não adianta só colocar quatro, um, quatro, dois, quatro, três, acabei e falei uma história. A gente precisa narrar a história. A gente precisa fluir com a história. É que nem música. E é que nem teatro. E como contar a história mesmo, né? Quando a gente tá contando a história, como é algo importante, a gente sempre dá aquele... Tempinho. Sempre dá aquela pausa pra dar um... O quadrinho é a mesma coisa. Tem os recursos que a gente usa, os recursos sejam gráficos, sejam gestuais, textuais, seja o que for. Mas tem os recursos pra fazer aquela história dizer o que a gente quer que ela diga. Quando a gente tá escrevendo, a gente pensa. Essa cena tem que dizer tal coisa. Como eu faço pra ela dizer tal coisa? Que recurso eu uso? Ele falou. O cara poderia ter falado... Qual é o texto lá? É você que faz isso comigo? Eu acho que você tá fazendo isso comigo. É. Ele pode falar isso de N formas. Se ele estivesse digitando no e-mail, eu não sei qual é o sentimento que ele tá tendo. Agora, no quadrinho, eu posso colocar ele com raiva, deprimido, triste, chateado, feliz. Essa é uma das grandes questões, por exemplo, de você adaptar um texto pra quadrinho. Ok, eu tenho a minha história, quero criar uma imagem ou uma sequência de imagem escutando essa história. Desenhar o Dom Casmurro foi exatamente isso. No Dom Casmurro, especificamente, o Machata não descreve tanto assim as cenas. Deixa muita coisa no ar, deixa muita coisa pra nossa imaginação completar. Só que eu, cara, tenho que desenhar uma história em quadrinhos. Eu sou obrigado a fazer imagem. Eu não tenho como desenhar sem usar imagem. É um erro conceitual aí. Então, eu preciso ler aquela frase, entender aquela história e sentir aquela história pra saber se naquele momento o Bentinho fala bravo de verdade ou se ele faz um bravinho de charminho. Se a capítulo tá sendo realmente uma sacana na história ou se ela tá sendo injustiçada. E como que eu mostro isso? Pelo gesto, pelo jogo de câmera, pela narrativa, pelo tempo da narrativa. Então, de novo, vai fazer tirinha rápida e três quadrinhos com uma piadinha? Dá. Dá pra contar uma ida à padaria em cem páginas? Dá. O Ulysses do James Joyce são bilhões de páginas contando um dia chato de um cara. E é um dos grandes e maiores clássicos da literatura. Mas é só um dia na cadaria do cara. Então, ele andando pela cidade pensando, ele encontra pessoas, ele fala com pessoas, ele filosofa, mas é só um dia. Tem filmes que a gente vê que são duas horas de filme e se passam séculos. E tem filmes de duas horas que passam exatamente duas horas e tem que correr. Não depende de quando você quer contar aquela história. Então, assim, o que eu recomendo? Vou fazer a minha história. Calma, você tem uma história pra contar? Para! Calma, respira e escreve um conto de cinco páginas dessa grande saga. Aí, depois, você escreve uma história de dez páginas. Aí, depois, você escreve uma história de cinquenta. A hora que você terminou de criar esse universo, esse mundo, que aquelas coisas estão fora da sua cabeça e viraram uma história de verdade, aí você começa a escrever o seu livro. Você já sabe o final da história? Não. Então, para. Pensa no final da sua história. Aí, depois, você escreve a sua história. Vai lá numa sulfite e escreve. Essa é a história de fulano de tal que vai fazer. E no final ele morre. Porque essa é a história que eu quero contar. E aí, você sabe por onde você tem que passar e quanto tempo você vai levar em cada etapa dessa história. Começar a escrever um negócio que você não sabe onde vai acabar é um grande erro. Você vai parar na metade. Começar a primeira história, o primeiro texto de livro, o primeiro texto de, sei lá, de quadrinhos que você vai fazer, a primeira história, se você não sabe onde ela vai terminar, você não conhece bem o seu próprio personagem, e você nunca produziu nada antes, você fatalmente vai parar na metade. Porque eu parei na metade de várias histórias também e eu posso falar isso com toda certeza. Eu só comecei a pegar o jeito de produzir quadrinhos e entender o vocabulário dos quadrinhos e entender como usar o meu desenho para melhor contar uma história, quando eu fiz uma história de duas páginas. Essa história de duas páginas era super simples, mas ela funcionou. Aí eu falei, legal, vou fazer uma de três agora. Aí eu fiz outra história com três páginas. E galera, não se inundam, escrever uma história legal em três páginas é difícil. É pouco tempo, é pouco espaço. E com o tempo a gente vai pegando mais o jeito, vai melhorando, vai treinando, porque a gente não faz só história em quadrinhos. Eu acho que é uma coisa importante de saber que muitos artistas trabalham com várias coisas ao mesmo tempo. Não é assim, sentei na minha mesa e fiz o meu gibi e acabou, sou feliz. A gente tem freelancer de publicidade, a gente trabalha com animação, a gente trabalha com videogame, a gente trabalha dando aula, a gente dá palestra. A gente faz muita coisa e a gente nunca deixa de estudar. Então é por isso que chega num ponto que você sabe, pois, vou preencar o quadrinho onde o personagem está bravo. Por quê? Porque dá aquela impressão de que aquilo está tão intenso que o negócio quebrou. De onde eu entrei isso? Crise das Inquiridas Terras, do George Pérez, 1980 e alguma coisa. Quem lê quadrinhos já ouviu falar disso. Super herói. E lá atrás, naquele quadrinho que eu vi, tinha um quadrinho do Flash correndo. E o Flash corre, 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 corre e ele corre tão rápido para tentar salvar a galera que ele se desfaz. E o quadrinho que ele está aparecendo, ele vai cada vez diminuindo, craquelando e quebrando. É um maravilhoso recurso. E eu acho que alguém deveria ter feito aquilo antes. E com certeza aquilo foi usado depois. Sei lá, 30 anos depois, estou eu fazendo isso daí na minha página. Mas é um recurso que funciona. Então assim, vai passar para os alunos alguma ideia de quadrinho, quer produzir a sua própria história? Lê quadrinhos. Se você não lê, você não vai fazer um bom quadrinho. Você não vai ter repertório, você não vai ter vocabulário. Isso é fato. Você quer fazer uma história de quadrinhos, quer escrever, quer desenhar? Estuda texto, estuda produção de texto. Leia livros também. E vai estudar desenho. Você não pode fazer uma aula de desenho, procura tutorial no clube, procura, sei lá, livrinho de aprender a desenhar. Senta com coisas na sua frente e tenta desenhar elas. Nada é impossível. Senhora é reproduzível. E como o Caio falou? Caio na segunda-feira, não sei quem estava aqui, mas no Japão existe uma ideia muito firme deles, né? Muito natural para eles, de que o Fabinho é engraçado, porque a gente fala mangá. Mas o japonês não é mangá, gente. O japonês tudo é mangá. A gente tem que chamar padrinho, como a gente chama padrinho aqui de chubi. É o nome carinhoso que a gente tem pro padrinho. O padrinho no Japão, ele é subdividido em 80 mil categorias diferentes. Pra menina, criança, pra menino, criança, pra menina, adolescente, pra menino, adolescente, pra empresário, pra dona de casa, pra empresária, pra dono de casa. E o padrinho não é a mesma coisa. A gente tem a mania de achar que padrinho é coisa de criança. Ah, é quadrinho, é pra criança. Essa é a história, né? Não é pra criança. Eu lembro, eu não sei se foi o ano passado, eu não retrasado, que eles estavam falando que algum problema com o TNNB, Programa Nacional do Mundo Didático, que alguma escola adotou... É um livro, eu acho, que do Laerte, que chamou em nome, pra escrever, não é um livro que tá bom. Mas é um livro que não é pra criança. É claro que vai dar problema. Isso acontece todo ano, pela verdade. O governo federal compra obras de padrinhos pras bibliotecas das escolas, e alguns são inclusive adotados como materiais paradidáticos, né? E não existe um critério definido, elaborado pra se escolher esse material. Então, em 2009 ou 10, eu acho, o governo adotou um livro chamado 10 na área, 1 na banheira e ninguém no gol. É isso, né? São histórias de futebol, histórias variadas, vários contos de futebol com temáticas diferentes, com vários artistas. Qual que era o problema? Não é um quadrinho pra criança. Porque tem história que aparece violência, tem histórias que tem palavrão, tem histórias que tem malandragem, tem histórias que tem nudez. E aí o que acontece? Isso é levado, por exemplo, o governo adota um nininho lá de terceiro ano, abre lá o livro. Uuuuh, ele tá falando, filho da puta! Aí pronto, o problema não é levado a quem merece a culpa. Eu odeio falar de culpa, culpa é um negócio muito pesado, sabe? Mas enfim, o problema não é do autor daquela história. Não é o cara que escreveu aquele texto, o cara que desenhou aquela imagem. Mas o problema é de quem adotou esse livro, a verdade é rata. Aquela obra tá lá e tá falada, pra público adulto. Então quem adotou provavelmente pensou em tudo que o Império falou. Ah, quadrinho é pra criança. E de futebol ainda por cima? Nossa, vocês vão lá no mais essa porcaria aqui. Manda pro moleque. Tá quase na época da Copa, né? É, tá perto da Copa, foi lá pro molecado. E aí vai um padrinho que não é adequado ao público, né? Teve um caso também com o padrinho do Will Eisner. O Eisner é o maior mestre de padrinhos da história da humanidade até hoje. Um dos grandes nomes, dos grandes visionários dos padrinhos que podem colocar. Foi adotado no livro dele também e esse livro tinha uma cena de violência sexual. É pesado? Pesado, cara. Mas no livro dele não era tão pesado também. Só insinuava que aquilo que tinha acontecido era parte do enredo. Na história aquilo faz total sentido. Assim como num filme faria. Se tá lá gratuitamente, eu também não vou gostar mesmo de ser do Eisner. Tá? Eu confesso. Agora, aquilo não é pra ser levado pra quinta série, cara. Não é. Então precisa ter um pouco mais de critério na hora de levar o quadrinho pra sala de aula. Porque... Isso é uma coisa que eu queria colocar aqui pra vocês também. Seja você um leitor ávido de quadrinhos. Porque eu tenho certeza que algumas pessoas aqui leem quadrinhos de verdade. mesmo. Leitor curte os quadrinhos. E algumas pessoas que leem o ocasional de vir por aí na sala de espera do dentista. Ou que levam pra aula. Ou que, sei lá, compram um programa da Mônica de vez em quando. A questão é... Se você ler só o que você acha na banca, você não conhece absolutamente nada de quadrinhos. E é difícil levar esse baque. Porque a gente tem banca por aí. Né? Então, no caminho da sua casa pra padaria, na sua volta do trabalho, no seu passeio, com os amigos, você vai passar por bancas de revistas. Você não vai passar por grandes comic shops. Então, o que que tem na banca? Turma da Mônica. Talvez alguma coisa da Disney. Mangá. Mangá a rodo. E super heróis. Basicamente é o que você encontra. Salvo algumas exceções. Ainda bem. Ainda bem. Mas tem geralmente isso daí. Mas então, ler Almeia Aranha não é bom? Ler Magali, o Cascão não é bom? Não. É maravilhoso. Leia. Consumam. É importante. É legal pra caramba. Mas tem muito mais coisa boa sendo produzida fora daquele ambiente. Fora daquele nicho de mercado. Então, o meu primeiro conselho. Vai numa livraria. Entra numa finac, numa cultura, numa sarada. Sarada tem uma parte de quadrinhos que eu não gosto. É mal organizada. Vai na livraria da vila. Vai, sei lá, em qualquer lugar de livraria. E busca a sessão de quadrinhos deles. Vocês vão encontrar coisas que vocês nunca vão achar na banca. As melhores coisas estão lá. E aí vocês vão encontrar não só super-heróis. Não só mangás. Não só infantil. Mas vocês vão encontrar quadrinhos históricos. Adaptação literária. Vocês vão encontrar ficção científica. Vocês vão encontrar drama. Vão encontrar comédia. Vão encontrar tudo o que vocês imaginarem. E esse é o grande lance. Porque às vezes eu não gosto de quadrinhos. Mas por que eu não gosto de quadrinhos? Porque eu vejo quadrinhos de super-heróis. Mas eu também não gosto de filme de super-heróis. Na verdade não é que você não goste de quadrinhos. Você não gosta de super-heróis. É. Mas tem quadrinhos de humor. Padrinhos de ficção. Padrinhos de suspense. Padrinhos de aventura. Padrinhos de western. Tem N formas diferentes. Estilos diferentes de se contar uma história com imagem. Assim como o cinema faz a mesma coisa. Tem N formas diferentes de contar a história com os fotogramas. Não é que eu não gosto de quadrinhos. Eu não gosto deste tipo de história. Eu não gosto desta forma que foi contada a história. Mas tem N formas de contar histórias e N histórias diferentes para serem contadas. Um equívoco muito recorrente na didática quando envolve quadrinhos é você tratar quadrinhos como gênero. O quadrinho não é um gênero. O quadrinho é uma linguagem. Assim como a literatura é uma linguagem que tem gêneros. O cinema é uma linguagem que tem gêneros. A música é uma linguagem que tem gêneros. Então quando nós somos de um quadrinho é muito superficial confiar só naquela primeira impressão que você tem. Eu falei da livraria, mas eu ainda convido vocês a mais do que isso. A pesquisar esses autores que te interessam e descobrir o que mais eles fazem. Porque tem muita coisa que ainda não foi publicada no Brasil de autores geniais. Mas que dá para encontrar no Amazon, por exemplo, ou virtualmente na internet. A internet é um celeiro monstruoso de pessoas produzindo. Esse quadrinho de terapia ele originalmente era publicado só na internet. Foram publicadas noventa e tantas páginas desse quadrinho na internet antes de ele virar livro. E agora ele já está na página cento e vinte e poucas e vai virar livro depois de duzentas não sei quantas. Então assim, qual que é o objetivo disso? Contar a história. Ah, eu não tenho como imprimir um livro, eu não tenho como bancar o xerox do meu fanzine, eu não tenho como fazer nada físico. Abra um blog, põe no Facebook, põe em qualquer site da internet. Disponibiliza para leitura online. Que é o que a maior parte das galeras é básico. Hoje tu comentou do André Dahmer que criou Malvados. Malvados é publicado em um jornal. Mas tem um site, você lê de graças as tiras do cara. Você lê de graças as tiras no Facebook do André Dahmer. Esse é do Bom Emyer? É do Bom Emyer e do Dahmer. Então é ótimo. Você conhece e não precisa necessariamente ter um livro do Bom Emyer que você lê na internet. Então assim, é acessível, dependendo do quanto você está disposto a correr atrás disso. Os autores são acessíveis. Não só eu que estou em Campinas, que estou aqui hoje trocando ideia com vocês, que tem uns quadrinhos meus ali do lado. Mas qualquer um deles, a grande maioria, você manda um recado e fala Cara, eu gosto muito do seu trabalho, posso seguir você aí no Facebook? A grande maioria vai falar, claro, com certeza. Por quê? O nosso grande objetivo como autor de quadrinhos é contar uma história. Se a gente não tem ninguém para ler a nossa história, qual a utilidade disso? E a gente está aqui hoje utilizando isso, contando a história com imagem. O Mario é um profissional de contar a história com imagem. Ele faz isso profissionalmente, vive disso. Claro, quem vive disso não vive só disso. E diz mais outras coisas. Mas assim, isso não quer dizer que vocês não possam fazer isso. A gente volta lá no começo da nossa história. Uma representação gráfica das coisas, desde que o inteligível, o cachimbo é o cachimbo. Se fosse maior, menor, mais gordinho, mais firminho, mais escuro, preto e grano, se fosse como fosse, ele continuaria sendo um cachimbo. Você conseguiria afrontar a sua história do cachimbo desenhando o cachimbo fosse como fosse. Qualquer um pode contar uma história com imagens. Tem que ter um corpo, tem que ter repertório, tem que entender técnicas da mídia. Mas não tem que ser genial, não tem que desenhar como da mídia. O seu primeiro trabalho provavelmente vai ser muito ruim. O meu foi. Bem ruim. Na época era legal, eu gostava. Mas hoje eu olho para trás e falo, é, não faria mais assim. Porque você também está lidando com uma questão de aprendizado constante. Você nunca vai ficar estagnado no mesmo lugar. Se você tiver criatividade e vontade de produzir, correr atrás. Só fica estagnado quem quer. Mas a questão do repertório é fundamental. Isso como ele falou. Você terá um bom texto se você ler muito. Se você ler pouco, o seu texto vai ser tão bonito. Se terá um bom desenho, se será um bom contador de história com imagem, se você estiver acompanhando o quadrinho. Se você estiver lendo o quadrinho. Porque é aí que você vai perguntar, olha que sacada legal que ele teve. Vou copiar. A primeira ideia é sempre essa. Vou copiar. Depois você já não copia mais. Você digere, mastica e reutiliza, às vezes, de formas completamente inusitadas. O Jorge Pérez, lá em 1973, usou isso desta forma. Eu estou usando a mesma coisa para dizer uma outra coisa completamente diferente. Mas se eu não tivesse visto lá o desenho do Pérez, eu não teria esse recurso gráfico para usar. Bom, a questão de ler quadrinho, de acompanhar quadrinho. De novo, não é nem só quadrinho, mas fotonovela, qualquer coisa que você queira. Usando a imagem, entendendo como aquilo funciona. Como aquilo vai me levar a sentir o que você quer que eu sinta. Meu, muito diferente. O seu desenho pode ser simples. Ou você pode ser um desenhista fantástico. De novo, entrando na nossa palestra interativa. Procure um cara chamado Galvão Bertazzi. Ele é do Sul. Ele faz... Ele tem um site, uma vida besta, vidabesta.com. O desenho do Galvão é tosco. Até não poder mais. É tosco, é bruto. Mas o danado desenha, rei demais. Vocês pegarem as ilustrações que ele faz, são lindas. E ele optou. Desenha muito e optou por fazer as tiras com um desenho extremamente simples. Às vezes o personagem dele tem um braço só, né? Ele desenha só o braço. Às vezes o cara trazendo nem braço tem. Só tem a perninha, até o passo, e ele não desenha mais nada. É genial na hora de fazer. É a forma que ele optou por fazer o traço, pra contar a história dele. Ele dá mais valor ao que acontece, como acontece, do que a forma. O cara desenha muito, mas escolher eu não desenhar nada. Numa opção. E mesmo que ele não desenhasse nada por uma falta de técnica dele, isso daí me impede ele de contar a história. Por causa do Dahmer. Quer dizer, eu nunca vi nenhum desenho do André Dahmer elaboradíssimo com anatomia, com luz e sombra, mas eu acho o desenho dele super bonito. O desenho dele, eu desenho dele. Tem a verdade dele lá dentro. Então funciona pra ele. Isso que é importante. Entendendo como funciona, entendendo qual é a linguagem desta mídia específica. Tem um outro cara, o Dave McKean. Ele é ilustrador e ele fez alguns quadrinhos com o Neil Bannon. E o McKean usava record de colagem. Ele recortava tecidos, colava com moeda. Meu, e aquilo era lindo. Dizia tudo o que o Geyman queria dizer. Páginas e páginas. Algumas ele desenhava. Mas tinha páginas e páginas e não tinha um desenho sequer. Era só recorte e colagem. Um quadrinho. Então os recursos pra se contar uma história com imagens são conflitos desde que eu entenda como funciona a mídia. Se eu quiser trabalhar com cinema, eu também terei recursos à vontade. Desde uma câmera de celular, pra fazer uma cena lá, monstro, bruxa de Blair, ou qualquer coisa que eu queira vir nesse sentido, até câmeras sofisticadas. Hoje, mesmo no Brasil, a gente tem recursos de pós-produção de filmagem, e inserir efeitos especiais depois, muito vastos. Mas se eu não entender como funciona a linguagem do cinema, de nada é de atual recurso. Nem que seja uma câmera do celular até recurso de pós-produção. Eu tenho que entender como funciona. Eu tenho que entender qual é a linguagem do cinema. O que me leva a contar uma história daquele jeito, naquele formato, naquele tempo. O quadrinho é a mesma coisa. Entendendo qual é a técnica, qual é a métrica, qual é o formato, não importa que tipo de imagem eu vou usar. uma boneca paretinha do Tamer, colagem do The McKin, ou um desenho do Mario, ou um desenho clássico do Angelo Agostinho. Não importa. Desde que eu tenha o que contar, e entenda quais são as regras que regem aquele universo chamado História e Madrinho, acabou. Eu conto do jeito que eu quiser. E alguns caras... Tem um desenhista americano que eu mostro junto, o David Mack, que ele brinca demais com imagem. Tem imagem que ele faz com arte branco, tem imagem que ele faz colorido, tem imagem que ele faz com aguada, tem imagem que ele faz com pastel. Ele brinca absurdo. O Mario faz a mesma coisa. Em terapia tem N páginas que ele usa recursos diferentes. Uma página que é feita no pintador, outra é feita no pincel, outra é feita em aquarela, outra é no lápis preto. Ele brinca demais com a técnica. O Mario tem a técnica, então ele consegue usar todos os recursos que ele tem à mão para comprar algo específico. Então, se o cara está triste ele vai pintar com uma técnica, se ele está feliz ele usa outra técnica. Ele usa recursos que ele tem disponível. Eu não tenho esses recursos que o Mario tem. Mas isso não me impede de contar uma história que eu tenho. Eu vou falar um pouquinho técnico demais e acho que falar tecnicamente às vezes fica chato. Se vocês quiserem aproveitar, temos aí mais de meia-feira antes de terminar, nós temos 25 minutos. O Mario está aqui, trouxe algumas coisas dele. Se quiserem aproveitar, vir, trocar uma ideia, conversar aqui, ver material. Você tem de hoje, né? Ah, bem, bem. O Mario vai estar aqui no sábado, na feira, vai acontecer, junto com os outros autores. Mas, ah, não posso dormir no sábado. Não tem de alguma coisa agora? Se quiser, ente também. Aproveite com o que ele fez, para ir respirando com toda essa coisa que eu falei. Eu acho que é legal. Beleza? Gente, obrigado. Legal pra caramba. Obrigado.